Não é novidade que o mundo está caminhando rapidamente. As tecnologias blockchain abrem novas oportunidades. A Suíça é um dos principais países com a economia criptográfica. E é onde nasceu o Grupo G-Pay. O Grupo G-Pay apresenta um token de segurança, o WCRU, ou WorldCrew, registrado na Comissão de Valores dos Estados Unidos. O WorldCrew é uma ação digital, uma parte da carteira de investimento global. O token WCRU dá aos seus titulares quatro tipos de ganhos. Primeiro, staking, ou mineração, é a colocação do token WorldCrew em uma carteira criptográfica para receber uma recompensa em forma de NTB. O NTB é um token técnico da empresa que dá acesso a recursos como rede blockchain, memória RAM, potência de processamento do CPU e velocidade. Segundo, o bônus do programa de lealdade. 5% do total das vendas de tokens são creditados mensalmente. Esse tipo de ganho só estará disponível até outubro de 2021. Terceiro bônus, o de lucro, ou dividendos. Recurso mensal aos titulares de WorldCrew em proporção ao lucro que a empresa obtém em qualquer uma de suas atividades, em qualquer dos setores da carteira de investimentos. Esses dividendos são pagos em USDU, que é a moeda estável da empresa, no Stablish Coin. Cada token USDU está respaldado em 1 dólar, moeda Fiat. E, finalmente, o quarto, o valor da carteira está crescendo rapidamente, o que impacta no preço de cada ação digital WorldCrew. Está previsto a emissão de 80 bilhões de tokens. Os ativos que asseguram o token WorldCrew são estimados pela empresa internacional Kral em vários bilhões de dólares, com um preço inicial de 35 centavos de dólar. As principais áreas de investimento são ouro, diamantes, indústria cinematográfica, basalto, aplicativos como o Gain, restauração, restaurantes, transportes futurísticos, serviços jurídicos e imóveis. Você já pensou em ser coproprietário de uma carteira de investimento global? Cria nessa nova realidade. Procure agora mesmo quem te enviou esse vídeo, ou me procure caso tenha encontrado esse vídeo pela internet. Eu sou Jardel Barros, investidor privado. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.